E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, seguinte no vídeo de hoje a gente tá indo lá na Tech Parks pra gente poder visitar a mobilete que o Thiago me deu. Pra quem não sabe, o Thiago tinha uma mobilete que era um projeto pra ficar igual a Hornet, que é igual a essa Hornet que eu tenho. E se liga só, mano, ele foi lá e me deu essa Hornet. Vou colocar um pedacinho aí pra vocês verem. Se liga aí. É, ninguém não vou fazer mais nada com isso aqui, tá parando, tem que... Eu já tenho essa aqui também, que já é muita dor de cabeça você ter uma, se imagina, e se você tiver duas. Então é o seguinte, eu vou fazer a maior loucura da minha vida agora. Na verdade, não vai ser uma loucura porque eu vou ter um parceiro novo pra me acompanhar agora, se ele quiser, a partir de agora. Nesse vídeo. Teco, é com muito prazer e muita honra que eu entrego essa mobilete em suas mãos. Ai, dentro do que? Dentro do que? Dentro do vídeo aqui eu nem tava sabendo de nada. É meu? É sua, viada. Cês viram aí, mano? Que massa, velho. Nossa, nem eu acreditava que ele ia me dar essa mobilete, mano. É um projeto que ele tava fazendo há muito tempo, muito tempo mesmo. E o cara foi lá e me deu, velho. Então eu tô indo lá, vou mostrar ela um pouquinho pra vocês. Ela tá lá na TechParts nesse exato momento. Só que lá já tá quase fechando, então eu vou ter que ir um pouquinho rápido. Pra ver se a gente pega ela aberta ainda. E ainda vai ter que fazer um... Caralho, até entrava aí. Ainda vai lá e faz um orçamentinho, galera. Demorou? Então segura aí que já a gente chega lá na TechParts. Braum! Bom, rapaziada, cheguei aqui na TechParts e se liga na mobilete que o Thiago me deu. Mano, tá aqui a braba. Pra quem não tinha visto ainda, se liga, mano, os detalhezinhos do bagulho. Rodinha de alumínio, tudo polidinho, bonitinho, para a laminha. Frente da Titan. Que Titan que é essa aqui, Ernesto? Você que manja? 125. 125, né? 99? 825? É, 825. Ó, as rodinhas, a fabrica, as duas de alumínio. Cubinho de... Que cubo que é esse? Cubo da Titan também, paizão. Chama. Ó, se liga na cor, mano, se o bagulho não é idêntico com a Hornet. Ah, você tá doido. A hora que montar... A hora que montar pode vir 160, pode vir o que for, paizinho. Não vai aguentar. Mano, ficou... O bagulho vai ficar zica demais. A gente só tem que pensar o que a gente vai pôr nesse motor aí depois que estiver pronto. Aí, filho, pode trazer a 160. Não importa o motor que pôr. Hã? Vai ser a Mini. Não, Mini não. Essa aqui é a Mike, é a outra. Tá maluco? Viado, vai ficar muito bonito demais. Você vai ver, a hora que eu terminar de montar. Aí, a gente tem que ver se a gente põe motor ou de mobilete ou motor de bis, de web, de pop 100. O bom de pop 100 que tem embreagem, né, Birico? O grau. O problema é onde que acha o motor de pop 100? Não acho nunca. Tem como. Mas eu vou estudar, vou estudar pra gente ver certinho. Porque a gente vai pôr aqui. O que que você acha, Ernesto? O que que nós põem aqui? Mobilete? Não. Motorzinho de bis, mesmo, vai bem. De pop, acha fácil. Será que acha mesmo? Acha, acha. Nossa, meu Deus. Coloca um motor de pop com embreagem. Quanto? Não. Aí, parece que eu quero de mobilete. De mobilete não é mais barato, não? Não, não, não. Vai ficar mais difícil. É mais difícil, vai, cara, né? Caramba. Olha a mobiletinha do Thiago. A do Thiago, ele já arrumou o vagabundo. E agora ele passou o B.O. pra mim. E assim vai ser. Se for pra colocar um motorzinho desse, galera, o que que vai ter que comprar? Tem que comprar isso, tem que comprar o motor, tem que comprar engate, tem que comprar suporte de motor, tem que comprar tudo, mano. Então, eu acho que se montar o de mobilete mesmo fica mais caro do que montar um 4 tempos de boinha. Mas vamos, vamos estudar, vamos fazer um orçamento. A hora que eu chegar em casa, a gente procura na internet e vou fazer um orçamentão e a gente vê o que que naipõe. E o C.B.L., o que que você acha que naipõe aí? Ah, motorzinho de pop, né? Embreaginha na mão. Nossa, vai viver. E o C.B.L.? Mano, eu nem sei. Não sei. Você não tem opinião formada. Sei lá, né? Isso aí é um negócio meio diferenciado. Ah, cara, eu não sei, galera. Vamos ver. Comenta aí que a gente vai descobrir o que que a gente vai pôr na mobilete, galera. Se liga, deixa eu chegar em casa e a gente vai entrar no computador, né? Vai comprar um motorzinho pra ela. Segura aí. Bom, galera, cheguei aqui em casa, já liguei o computador e tô aqui pra mostrar um pouco pra vocês, mano, do que eu tenho em mente do que eu quero fazer. Porque, na verdade, é o seguinte, mano. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tô aqui no computador. Tava procurando mais ou menos pra mim saber os preços, tá ligado? Vou falar pra vocês. Os dois vai ser meio doidinho, hein? Talvez ainda no outro. Um tem vantagem, o outro não tem, tá ligado? Vou explicar mais ou menos pra vocês agora aqui, ó. Vai aparecer a tela aí pra vocês. E se liga só, mano. Temos algumas opções pra gente estar instalando o motor na nossa mobilete. Mas vamos ver o que que a gente pode fazer. Ó, eu tava procurando aqui, galera. E tem esse motor de web sandal. Ele é sem cilindrado. Ele é tipo um motor da B100. Ele é até melhor porque ele tem perdida elétrica e você encontra ele baratinho. E, ó, se liga. Apenas 250, mano. Um motorzinho de web sem cilindrado. Ele é muito barato, velho. Por isso que eu falo pra vocês. Isso aqui eu tô procurando na internet, tá? Eu tenho que procurar aqui na minha cidade porque não dá pra comprar um motor de alguém usado pela internet. Pagar o cara pra saber se ele vai mandar ou não. Tem muita gente confiável? Tem. Mas, né? Como é que a gente vai saber? Mas uma das opções é o motor de web 100, mano. Dá pra mim entrar uma procurada lá em Londrina, nos ferros velhos, ver se acha alguma coisa. Um outro motor que dá pra gente tentar instalar lá que eu acho que vai ficar bem legal também, mano, é o motor da B100. Ó, se liga só. Eu achei um aqui. Apenas 600 reais pode estar adquirindo o motor de uma B100 cilindrada. Só que aí que tá o problema. Todo motor que acha é longe, mano. Mas, ó, o motorzinho aqui parece que tá bem da hora. Ó, tudo certinho no lugar. Só tá sem o carburador, galera. Mas o carburador é uma coisa simples, mano. O carburador você paga baratinho. Ó, o motor não é da Honda, mas todas as peças são iguais. Ah, então não é motor de B? Esse cara mentiu pra mim. Motor do que é esse aqui? Ah, é um motor chinês, rapaziada. Tá vendo? Mas é sem cilindrada. O motor desse aqui, a marca é Maruti. É um bate, não fuma. Tá bom de usar. Só tá pingando um pouco de óleo e tá meio sujo. Ah, só tá bom. Só tá pingando um óleo. Mas tá vendo? É igualzinho o motor da B100, mano. Não importa. Não importa o motor que eu achar, tipo, o que for instalar. Eles são todos parecidos em questão de encaixe. Tudo depois, se quiser trocar, é só pegar e colocar o outro no lugar. O importante é o espaço é tudo igual. Outro motor que eu achei, ah, aqui já aumenta o nível, tá ligado? Já sobe, tipo, uns 5 degrauzinhos a mais do que a gente tá na mente. Isso aqui eu achei lá em Curitiba. Tá difícil de achar isso aqui na internet, mano. Mas, ó, um motor de B125, galera. Imagina um motor de B125 naquela mobilete. Mano, o bagulho ia chamar de todas as marchas. Você tá doido, hein? É isso aqui. E se liga. Esse aqui é o motor injetado, tá? O cara tá pedindo R$ 1.800 no motor injetado. Só que, no meu caso, eu gostaria de achar um carburador. No caso, se comprar um de injetado, tem que passar ele pro carburador. Porque, se for pra adaptar a injeção, galera, é muita gambiarra, fazer bomba de combustível, essas coisas tudo fora, assim, ficar do tanque. Nossa, mano, falar pra vocês, é função. Então, só se fosse um projeto muito, mas muito, 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 muito futuro e pra gastar uma grana boa, mas, mesmo assim, não ficaria bom. Era muita gambiarra. E tem o famoso motor da mobilete, que eu achei um novo vendendo. Esse aqui tá com o anúncio pausado que eu achei, mas eu achei um cara vendendo mesmo. Tava R$ 1.300 aqui, tá até um pouquinho mais caro. Mas deu pra ver o que acha, galera. É o seguinte, o motor da mobilete, ó, R$ 1.599. Motor de mobilete, 75 cilindrados, embreagem Doppler, 4 paletas. Então, esse aqui já é um motor mexidinho, ele é 75 cilindrados, com 4 paletas. Então, ele já vai dar uma força a mais. Ele vem com uma embreagem preparada também. Aparentemente, é bem top. Já vem com um escapim dimensionado também, ó, tá vendo? Peloso. Já vem com os engates, os engates que eu falo pra vocês, essa peça aí de trás aí, ó, que tá aparecendo aí pra vocês, tá vendo? Isso aqui. Só que em questão é o seguinte, lá na mobilete, mano, ela tá, não tem nada, nada, nada. Ela só tem a polia. Então, eu teria que achar muitas peças pra poder estar instalando o motor original da mobilete. Talvez, se eu montar o da mobilete, saia mais barato. Ou, não questão de mais barato, talvez os dois saiam o mesmo valor, porque, querendo ou não, o motor 4 tempo, ele é mais barato que um de mobilete. Porém, é muita adaptação, mano. Eu teria que fazer, mexer com solda. Ia ter que soldar o quadro, estragar a pintura, teria que fazer uma repintura, tá ligado? Mexer. Ia mexer na parte de baixo ali toda. Ia ter que recortar o quadro. Então, mano, é uma coisa de se pensar muito. E eu quero que vocês aí do lado me ajudem. Mano, o que vocês acham? Devo montar o motor original da mobilete? Ou montar um 4 tempo, fazer aquele projetinho nervoso? Fica um bagulho diferenciado, mano. Aqui em Cambia mesmo, eu acho que não tem nenhuma mobilete rodando com motor 4 tempo acima de 100 cilindrados. Tipo, de 100. geralmente tem essas propas que você compra, que é meio carinha até, que vem com motor 50 cilindrados. Essas aí já vem pronta, que vem um painelzão, mas agora adaptadinha, assim, montadinha, não tem nenhuma. Então, galera, eu peço que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham que a gente deve fazer na minha mobilete. Demorou? O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou. E comenta aí, eu sou o Barabão. Cheiro de peneiro queimado, de paburado alfurado, o chinelo vivo entorrado, eu quero com atenção do lado, quem tira do miolo, eu quero destravar.